O Datena, quando eu imitei o Datena, eu falei assim, Datena, um dia eu vou te imitar. Aí a gente fez lá no Pânico, lá o José Luiz D'Antena, que tinha uma antena igual a que você tem aqui na tua casa. É, tô ligado. Só que me enganou um pouco. Aí eu comecei a ver o Datena, porque uma hora ele tem tatuado aqui, né? Ele é um cara religioso, tem Cristo aqui. Eu adoro o Datena, adoro, adoro. Ele parece ser uma pessoa muito duro. É, mas ele tem essa coisa, eu passei a observar isso, a brincar com as câmeras. Ele falava assim, ó. Olha! Olha a câmera 1. Olha, é uma brincadeira, né? Barbaridade. Me ajuda aí, velho. Olha, o bandido, o vagabundo, né? Tem que ir pra cadeia. Tem que matar esse vagabundo, esse bandido. O ser desse não merece estar vivo, né? Ou será que eu tô errado aí, né? Aí ele virava pra outra câmera. Olha, é muito importante ter paz na vida. Por que a pessoa sem fé, a pessoa sem Deus, é uma pessoa com sério, né? Aí ele virava pra outra câmera. Parece um demônio aqui falando e depois um anjinho, né? E essa ciclotimia, essa bipolaridade. Caramba, que maravilhoso. E aí, pra uma câmera eu falava muito veemente, né? E pra outra. E pra outra, mas... Olha, é importante, velho. Você ter amor, né? Hoje em dia as famílias não estão reunidas na hora das refeições, né? O filho pega o prato, vai ver futebol, né? O pai também pega o prato, vai comer na sala. Vai ver a novela, nada, nada. Então, tem que... Aí, aquela coisa de amor, né? Falta Deus. Tem muito isso. E quando virava pra câmera... Tem que matar! Tem que matar! Bandido, boa bandido, sabe? Isso. É maravilhoso. Mas aí que tá, é você pegar uma coisa que você viu e transformar isso num roteirinho que funciona com câmera, funciona com a... Isso sai naturalmente, às vezes, um colega teu... Não, 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 não. Não, 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 não.